e aí pessoal continuando aí ó com a divisão da abelha Guaraipo tá é agora completando um mês e nove dias tá da divisão vocês perceberam ali que já tem uma entradinha bem formada ó olha a estrutura como já tá bem aqui em cima no ninho tá colônia praticamente formada já aqui no cantinho é o alimentador tá bom ó as abelhinhas novas ali ó os potes de alimento aqui na parte direita embaixo na parte superior também a gente tá com bastante pote de alimento alguns fechados uma boa reserva já outros potes abertos é mas a colônia já tá bem estruturada a divisão perfeita a divisão que eu fiz aí um por um para quem tá acompanhando aí desde o primeiro vídeo é divisão show e deu muito certo ó vou mostrar agora e as células de cria abrir só para mostrar para vocês como ela vem subindo com a postura ali a rainha rainha muito bonita saudável linda e para registrar ela ali ó a abelha é muito mansa tá pessoal vida muito fácil de lidar e é uma abelha mais bonita que eu acho uma das mais belas das melíponas é a abelha guará ali a rainha no cantinho esquerdo ali ó mas uns discos discos de cria já bem largo lá vem largando os discos então tá aí ó eu tô tô registrando aí com o passar dos dias essa divisão que eu fiz agora eu tô colocando alimento ali para elas tá eu fiquei três dias sem alimentar ela agora coloquei novamente a quantidade boa de abelha a divisão muito bem feita um formou muito rápido e aí dá para perceber algumas células de cria aberta a rainha em volta ali ela tá um pouco assustada é normal ela ficar dessa forma né então tá aí eu venho registrando para vocês aí o dia a dia dessa colônia e tô postando aí no canal tá tem uma playlist aí dessa divisão desde o começo aí a rainha coisa linda pessoal olha aí magnífica tá então pessoal tem uma playlist aí tá dessa divisão desde o primeiro vídeo até agora a evolução dessa divisão tá bom então é isso aí quero agradecer o pessoal e aproveitar para pedir para o pessoal que não é inscrito se inscrever no canal e tá ajudando aí o mineiro se inscrevendo e também dando like beleza valeu galera um abraço